Ré maior, tá? A sequência do... Mesma coisa, mesma coisa Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que mandam Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Andado Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Ao te ver pela primeira vez Perfeito Uma coisa tomou conta Do meu coração Neste olhar-me De menino Me fez nascer no peito Essa paixão E agora eu não vou direito Pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos Beijos nos meus Conta de luta que eu tenho Viva com mim Galácio Galácio Lá Com um beijo Princesa A deusa da minha poesia Pedura da minha alegria Dos meus sonhos quero Sou um amor passageiro Que está passando Na sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser Me beija Agora Só agora Nunca mais Nunca mais Claro Nunca mais Se você quiser Me ama Agora Só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Quero Te dizer Baixinho Com todo carinho O que eu sinto Por ti Espero Uma chance Uma chance Sua Nessa noite De lua De você Aqui E quando Esta chance Chegar Meu coração Esta hora Eu nem quero Lembrar Só quero Trocar O seu corpo Quanto Tentei te esquecer Mas não Veio Saída Eu sei tirar Você De tudo Que eu tenho Na minha Vida O que passa Na rua É Procete Sol Ré E lá Tentei te esquecer Não Veio Sai Cadê Você Que nunca Mais Apareceu Aqui Não Voltou Pra Me Fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra mim Fazer sorrir E não cadê você? Obrigado pessoal Uma sequençazinha aí Amado Batista e Odair José Obrigado a todos Vamos juntos, deixa o like